Minha irmã e minha irmã, hoje dia 16 de abril, terça-feira da terceira semana do tempo da Páscoa. Vamos escutar a palavra de Deus para nós neste dia do Evangelho segundo João. Naquele tempo a multidão perguntou a Jesus, Que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito na Escritura, Pão do céu deu-lhes de comer. Jesus respondeu, Em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu? É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu? Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse, Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus continua falando com aquelas pessoas que estavam do outro lado do mar da Galileia, estiveram saciados da fome material, por assim dizer, correram ao encontro de Jesus até o outro lado do mar, como nós escutávamos no Evangelho de ontem. Ele então continua conversando com eles. O povo quer um sinal. O povo quer que Jesus faça algo de extraordinário, de visível e de concreto, para então crer nele. Não bastou ter multiplicado os cinco pães e os dois peixes, não bastou ter caminhado sobre as águas, querem outro sinal. O povo continua preocupado com as coisas materiais, com as coisas que nós podemos dizer assim enchem o estômago. Não está preocupado com as coisas espirituais, com a fé e a salvação. Esta é a dificuldade entre Jesus e o povo daquela região. Jesus está falando de uma coisa, de uma linguagem a respeito das coisas do alto. O povo preocupado com as coisas da terra, com o que é material. Jesus fala do pão eterno. Ele é este pão eterno que dá vida e salvação. O povo, quando escuta falar de pão, não escuta mais o resto. Se usou a palavra pão, que significa alimento, saciedade, o povo já está contente. Por isso, mesmo quando Jesus disse o pão do céu que Deus vai dar ao povo, ah, nós queremos sempre desse pão, porque estão preocupados com a barriga vazia, com a fome de pão material. Não entendem o que Jesus está querendo dizer. Na Páscoa, esta passagem está antes da Páscoa. Na Páscoa, tudo ficará claro? Jesus que morre sobre a cruz, deixa claro às pessoas. É aquele o pão que Jesus nos deu e nos disse que daria. Ou seja, não está falando de pão material, feito de trigo, de farinha, de água. Não é este o pão. É o sacrifício, é a doação. Este é o pão que Deus dá, este é o pão que Jesus veio oferecer. Pão que simboliza e tem o mesmo adjetivo daquele material que nós usamos para comer, mas que atrás da palavrinha pão está toda uma teologia, resumida na palavra sacrifício, doação. É isto que Jesus veio dar e que Deus pede que sempre dá, sempre dê às pessoas. O que então que esta palavra pode dizer para nós hoje? Nós, muitas vezes e com facilidade, aceitamos Jesus que vem e nos fala de pão, que vem e nos fala de Eucaristia, na última ceia, este é o meu corpo, este é o meu sangue que é dado por vós. Sempre que nós escutamos palavrinhas deste tipo, dar, receber, eu cômodo, necessitado, com fome, Jesus que vem e me serve. Claro que eu e todos nós, seres humanos, nos sentimos bem quando alguém vem e nos dá alguma coisa e nos serve. Porém, nós esquecemos que Jesus não só veio nos dar alguma coisa. O mesmo Jesus que nos dá o seu corpo e o seu sangue é aquele que diz, viram o que eu fiz? Vão e façam a mesma coisa. Receber Jesus Cristo na Eucaristia não é para nós só um direito dos cristãos católicos. Tem gente que às vezes bate no peito e diz, eu tenho direito a receber a comunhão. Se esquece, porém, que todo direito vem de mão dada com uma sequência, por assim dizer, de deveres. Quais são os deveres que a Eucaristia que eu e você recebemos trazem para a nossa vida? O principal deles é me tornar eu também comunhão, é me tornar eu também sacrifício, é fazer com que os meus irmãos sejam alimentados pela minha vida, pelo meu esforço físico. Receber a Eucaristia não é uma coisa grátis, no sentido de que eu só recebo, só recebo, só recebo, encho a barriga só de Eucaristia. Eucaristia é compromisso. Me comprometo com aquele que recebo e com os irmãos que recebem também a mesma Eucaristia. O Papa Bento XVI dizia, eu não posso ter Cristo só para mim na Eucaristia. Eu só posso pertencer a Cristo quando estiver unido a todos os outros que também se unem a Ele. Não sou eu que possuo Jesus Cristo, não sou eu que possuo a Eucaristia. É a Eucaristia que me possui e só vai me possuir quando eu estiver unido em comunhão com os meus irmãos. Já repararam que na missa uma é a Eucaristia que todos comungam? A hóstia consagrada que o padre recebe e que o povo recebe é a mesma, dividida em inúmeras e inúmeras partículas, como nós chamamos, mas o corpo de Cristo é um. Para lembrar-nos o dever de fazer comunhão. Nós, no momento da Eucaristia, na missa, cantamos um único canto, para que todos juntos, em comunhão, estejam cantando. Nós entramos todos na mesma fila, todos da mesma maneira recebem a Eucaristia. São sinais que a liturgia nos dá para que a gente se lembre. Estou recebendo um corpo de Cristo. Assim como o meu irmão de trás recebeu, vai receber. Assim como aquele que já saiu da fila também recebeu. Para que todos entremos em comunhão, num único corpo de Cristo. E assim, aquele corpo de Cristo vai nos ter. Nós pertenceremos a Cristo quando entrarmos em comunhão. Que esta palavra nos ajude e nos inspire a buscarmos na nossa vida, sermos comunhão, darmos-nos em vida para aqueles que mais precisam. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre você neste novo dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.